A rapariga sai e o homem que tem o meu destino na mão lê em voz alta. Eu, Rose Frankfurter, declaro que eu escrevi a carta a Kurt Feldberg, mas retiro as ofensas que fiz ao Führer do terceiro Reich. O Führer não viu o resto, só viu o meu sangue bater e vi os lábios moverem-se para cima e para baixo, para cima e para baixo. — Quer assinar? — Peguei na pena. A minha mão estava morta, mas escreveu Rose Frankfurter. — Pronto! Isto será apresentado a uma instância superior. Dentro de cinco dias saberemos para onde teremos de levar Julia Frankfurter. E depois de uma pausa, se nessa altura por cá estiver, levantei-me. — Cinco dias! Cinco dias! O homem colocou-se na minha frente, pôs a doina e eu. — Júdia! Gostava de encontrar esta noite. — Trate imediatamente deste assunto de judeus! — gritou uma voz vinda da porta. Aproximou-se, com passo hesitante, uma mulher franzina, quarentona. O funcionário junto da porta fez-me um sinal imperioso. — Você, pequena, desaparece! Sem demora, ouviu! — Depois para o homem na minha frente. — Não são coisas para as horas do serviço. Com isso não se repita! O outro bateu os calcanhares. — Bom dia! — disse eu, e não sabia se o disse para o homem que me interrogara ou para a mulher de cabelo preto e pela amarelada. — Hein, Hitler! — desfadiu-se o homem. Mas não respondi. Passei pela mulher. Gostaria de lhe dizer. Ele está bem exposto. Tenha coragem. Mas eu sabia. Esta não recuperará a liberdade. E senti repunhança por mim própria, vergonha de ser nova e de ter um aspecto ariano. Do meu prazo de cinco dias. Novamente o corredor cumprido. Portas, portas, portas. Homens e mulheres. Gente, gente! Ons cabeça inteirada nas mãos. Outros com os olhos cravados no vazio. Outros a chorar em sordina. Alexander Platz. O mar da multidão que me absorve a mim. Agora tem o significado que vivia e respirava. Via o céu, o sol. Ao meu lado, diante de mim, atrás de mim. Corpos, rostos, vozes. Gente como eu. Mas ninguém sabe que a minha vida esteve em jogo pouco minutos antes que eu. Julia Frankfurter. Tenho cinco dias para deixar o país.